Oi, pessoal! Eu sou a Jéssica Criolésio, educadora de balé da Fábrica de Cultura Parque Belém. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma sequência de tandir no centro, de nível intermediário. Então, no vídeo anterior, a gente fez uma sequência um pouco mais básica, e nesse vídeo hoje, ela é um pouco mais avançada, um pouquinho mais difícil até do que a gente já fazia em aula. Então, vamos aproveitar esse momento que a gente está em casa, para conseguir trabalhar essa sequência um pouquinho mais evoluída de tandir. Combinado? Vamos lá, então! A gente vai começar terceira ou quinta posição, croze. Então, aqui eu estou no passe, de frente para a minha plateia, e aqui eu estou no croze, quando a perna está cruzada. Lembram dessa posição? Então, a gente vai fazer, preparei o braço, vou fazer dois. Um, fechou, frente, fechou, braço em cima, passei plié, estiquei, fechei, fiquei com o braço. Um, olha lá na mão. Dois e três esticado, passei plié, estiquei, fechei de frente, vou para trás. Para trás, para trás, para frente, para frente, para frente, para deburrer, para deburrer, pulei, jangimã, e preparei o outro lado. Fiquei, frente, fechei, frente, fechei, mais um, braço em cima, nesse, passei plié, estiquei, fechei. Já fica lá, fiquei, no segundo, esticado, passei plié, estica, fechei de frente, foi para trás, para trás, para trás, voltei, para frente, para frente, para deburrer, troquei, troquei, plié, virei, jangimã, estiquei e acabei. Vamos dar a música agora, hein? Vamos lá. Preparei, na frente, fica. Dois, terceiro, com plié, estiquei, fechei, fiquei. Fica. Dois, terceiro, com plié, estiquei, fechei de frente, fui para trás. Cabeça, cabeça, voltei para frente. Pá, deburrer, e pá, deburrer, pá, deburrer, tia, jangimã, virei, preparei o braço esquerdo, frente. Dois, terceiro, em cima, em cima, passei plié, estiquei, e olhou lá em cima. O terceiro, fica, plié, estiquei, fui para trás, e trás, para trás, deixei a cabeça, e voltei para frente. Pá, deburrer, pá, deburrer, pá, deburrer, changimã, e acabei. Galera, é sempre bom lembrar que nesse exercício de tendi, a gente precisa prestar bastante atenção na posição do tronco. Lembra, igual eu falava lá na sala de aula, no croissé, a gente não pode virar demais o tronco. A gente teria que conseguir enxergar os dois ombros lá no espelho, então, pensa no espelho imaginário, e tenta não trazer esse tronco muito cruzado, ele tem que ser um tronco um pouco mais aberto para a plateia. Passou a perna para trás, mesma coisa, seguro o alinhamento, quando eu virei, anface, anface, changimã, troquei, e seguro lá, mantenho o meu tronco novamente, pensando nesse ombro, que ele não pode ficar muito cruzado. Outra observação muito importante, terceira ou quinta, sempre bem cruzadinha, não deixe o pé aberto lá, então, presta bastante atenção nisso. Segura lá a quinta, traz o quadril, isquio para baixo, ilíaco para cima, mantém a rotação do andeor, e cruza bem essa quinta. Quando eu passo o cloche pela primeira, eu fiz na frente, passei o cloche para trás no fondue. Esse cloche passa bem aberto na primeira posição, a perna chega bem atrás, quando ela voltar, ela volta bem na frente. Vamos aproveitar esse momento para a gente focar nesses estudos pequenos, que, às vezes, a gente perdia bastante tempo no ateliê só trabalhando isso, então, vamos trazer isso para a nossa casa, para a gente conseguir focar nessa limpeza da movimentação, para quando voltar para a sala de aula, ser tudo um pouco mais fácil, né? Um pouquinho mais ágil, da gente conseguir acertar o posicionamento. Combinado? Aproveitem bastante o vídeo, então, e até o próximo vídeo. Fiquei com Deus e um beijo!